Olá, meus amados! Vamos dar início a nossa aulinha de hoje. Hoje nós temos português e história, né? Hoje, quinta-feira, 22 do 10, vamos dar início a nossa aulinha. Hoje nós vamos dar continuidade ao gênero textual de ontem, né? Sobre uma entrevista. Vocês agora vão abrir o livro na página 10, o livro de português, certo? Vamos lá? Na terceira questão, Dulce e Otávio ficaram impressionados ao conhecer os detalhes da vida de Mateus, revelados pelo início do texto. Se você fosse entrevistado por um jornal, como gostaria de ser apresentado? Modifique os três parágrafos iniciais do texto. Lido na sessão, hora da leitura, trocando as informações relacionadas a Mateus por outras que tenham a ver com você, certo? Na quarta questão, vocês relêem a introdução da entrevista e classifica as informações a seguir como verdade ou falso. Essa atividade da página 10, eu tinha colocado para vocês fazerem ontem, né? Só que, como eu vi a quantidade de folha, eu tirei a página 10. Portanto, mas eu notei na correção lá no grupo que alguns alunos fizeram a página 10. Quem fez, ótimo. E quem não fez, faz agora, certo? Vamos para a página 11. Na sexta questão, Otávio identificou-se com a entrevista de Mateus, porque também gosta muito de ler. Assinale com X as preferências de leitura de Mateus. Visualize com bastante atenção, para assinalar com X. A sétima questão. Leia as alternativas abaixo e assinale com X, aquela que apresenta a informação correta quanto ao tema da entrevista. Dona Olinda explicou aos netos que a entrevista, quando é registrada por escrito, mantém muitos elementos próprios da fala. Eles deixam o texto mais informal e fiel ao modo como cada um se expressa, certo? Cada um fala da sua maneira, do seu jeito, das suas expressões, certo? Leiam com bastante atenção, cada questão, cada pequeno texto, em cada página, certo? Vamos para a décima primeira, décima segunda página, que é a página 12. Na oitava questão, volte ao texto da sessão, hora da leitura, e encontre nas respostas dadas por Mateus, uma frase que pode ser classificada como gíria e sublinha. Sublinha é passar um tracinho abaixo. Na oitava questão, oitava não, nona, Otávio notou que outro trecho também retratou a forma como Mateus se expressou durante a entrevista. Veja, você vai circular com o círculo, a palavra. Letra A, uma palavra desse trecho não está empregada de forma correta, se cúle-a. Letra B, qual deveria ter sido a palavra utilizada por Mateus? Reescreva o trecho de forma a deixá-lo correto. Na décima questão, Dona Olinda ficou muito feliz em ver que o jornal estava procurando ouvir as crianças e encantou-se com a opinião de Mateus sobre a importância da leitura. Releia a seguir. Décima primeira questão. Para que pudesse mostrar a entrevista de Mateus aos pais, Otávio decidiu anotar alguns dados para encontrá-la no site do jornal. Ajude-o completando o quadro a seguir com as informações pedidas. O nome do jornal, o título da entrevista, os autores, né? E a data da publicação da entrevista, certo? A nossa aula de português termina por aqui. Aguardo vocês na nossa aula de história. Aguardo vocês na nossa aula de história. Aguardo vocês na nossa aula de história.